Zuzuz Tula, Isamos Tinga Zuzuzuz Tula, Isamos Tinga Zuzuzuz Tula, Isamos Tinga Aus Petsindo, Eba Vai Smetsu, Uba Vai Smushin' Uba Vai Aus Petsindo, Eba Vai Smetsu, Uba Vai Smushin' Uba Vai Eba Vai Aus Petsindo, Eba Vai Smetsu, Uba Vai Smushin' Uba Vai Eba Vai Aus Petsindo, Eba Vai Smetsu, Uba Vai Smushin' Uba Vai Smushin' Uba Vai Smushin' Uba Vai Smushin' Uba Vai Óh Uê bá bá Óh Heiормalos Hei Aba Hei Aba Hei Aba Hei Aba Hei Aba Hei사� Mos 네가 Hei голau Hei criar his veins Heiסlr Hei Em chickens scaling Hei Calm Sme-tune, chul-ba-ba, smushimu, ye-ba-ba Sme-tune, chul-ba-ba, smushimu, ye-ba-ba Sme-tune, chul-ba-ba, smushimu, ye-ba-ba Sme-tune, chul-ba-ba, smushimu, ye-ba-ba Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma